Isto é força, isto é força Já ajeitou mais força? Ai, mas, olha! Merda na cabeça, não há mais nada Esta é pra dedicar aos putos Na cabeça não tem nada O vosso futuro tem cor da cara do Chica-Bala Isso não vai nem acha pá Constança a ver da chamada Essas leggings assentam-te mal Nem que fossem Prada Em vez de passarem o tempo a ser rainhas Mas em novas Peças damas um pouco de juízo E um par de sovas O problema destas jovens com cérebro de anchovas Nada na cabeça não quer ver Mas este vídeo é prova Este vídeo te reprova Vá para o teu cadastro, man Achapadas que des, murros Conta-te nos tomates, man Isto é bully, puro, incêndio Nada na cabeça, pita, demende Merda na cabeça, não há mais nada 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 Senta no divã, melhor que a esquadra Estás sempre psicólogo, estás desvairada Tu não és cool, és só marada Depois da corada, és a pita chapada Chapada, murro e soco, a poupar até ficares rouco Não gosto de contar pouco ou quase nada Esta história deve ser contrada Uma chavala bateu num puto à espera de ser idolatrada Só que a história foi filmada e depois foi partilhada Arriscaste tudo numa tarde mal pensada Tinhas quase tudo, não pensaste muito e ficaste rosada Tinhas quase tudo, não pensaste muito e ficaste rosada Merda na cabeça, não há mais nada Merda na cabeça, não há mais nada Merda na cabeça Bullying Para todos os putos estão a aterrorizar na escola Stop bullying Para todos os putos estão a terrorizar na escola Stop bullying Para todos os putos estão a terrorizar na escola Stop bullying Stop bullying, man Para todos os putos estão a terrorizar na escola Falava-se de pretos, defendias a discriminação Falava-se de gays, defendias a determinação Sempre contra qualquer tipo de miscignação Agora estás nessa indignação contra o bullying Desde a nascença que o teu filho viu o teu recital De ofensas contra quem não tens parecências Bullying no telejornal e das a tua sentença Não tens moral, tu nunca respeitaste a diferença Teu filho ainda é criança, mas já chama anormais Aos deficientes mentais, cospem homossexuais Exibe herança dos teus ideais Tu e o teu filho são iguais à constância Mostra a dureza contra quem não tem defesa Cobarda, procura a presa na tua mente e faz limpeza Cura a doença e entrega-te à renascença Diferença é a coisa mais bela da natureza Herda na cabeça, não há mais nada Merda na cabeça, não há mais nada Merda na cabeça, não há mais nada Merda na cabeça, não há mais nada Obrigada Obrigada Obrigada